Bora lá menino Fazer aquela filmagem aqui de breve no Maranhão Caçar a lua aqui A lua já tá aparecendo Olha, onde é que ela tá ali Só o filé Vamos lá, caçar o sol agora, no outro lado Isso aqui é em breve, viu? Acho que tá a lua ali E o sol se pondo ali no outro lado Eita 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 Eita